Que a fofoca, inclusive, já deu tudo que tinha que dar, eis que acontece mais bafobão. Vocês devem estar acompanhando, ó. A Mariana Bride, ex-esposa do ator Rafael Cardoso, ficou bem reservada aí todo esse tempo após a separação, né? Mas agora, depois que as imagens do Bonitão com o novo romance, que inclusive é uma curitibana, começaram a viralizar na imprensa, ela pode ter mandado uma indireta. Na verdade, o que eu achei? Que foi bem direta dela. Também achei que foi direta. Foi bem direta. Vejam só o que ela compartilhou, vamos ver o post. É isso aí, ó. Cadê? Não sei se você lembra, mas esse vídeo aí que a Mariana Bride compartilhou, é um trecho de uma música da Miley Cyrus, a Hannah Montana. E nessa música, a Miley detona, simplesmente detona o ex-marido, tá? Vamos ver o VT com o refrão da música. Olha aí, ó. Tchau. 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 Tchau.